MCP ou da BX diretamente com o VDS Mandando os Mandela pra favela, vai segurando Hoje eu vou encostar no bailão de rua Hoje eu vou encostar no bailão de rua Vai ter droga, puta, muita, muita, vai ter droga Vai ser só o VDS, bicho Vai ter droga, puta, muita, 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 vai ter droga Puta, 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 ela quer bebê chevette, não é isso mesmo Bota a cana louca, pode pá, não tô nem vendo, então deixa ela me dar Se for solteiro eu como mesmo, ela bafora Passa o VDS, lança a brava, ela bafora Passa o VDS, lança a brava, ela bafora Passa o VDS, lança a brava Passa o VDS, lança a churra, na fada Vai sentar pra bacalouca na onda da bela Vai descer com a potampa e não para Pula na minha cama, ficando na minha vara Vai descer com a potampa e não para Pula na minha cama, ficando na minha vara MCP ou da BX diretamente com o VDS Mandando os Mandela pra favela, vai segurando Esse é o baixo dos baile, carai Daquele jeitão Escuta aí, escuta aí, ó Eu vim nesse amor Hoje eu vou encostar no bailão de rua Hoje eu vou encostar no bailão de rua Vai ter droga, puta, muita Vai ter droga, puta, puta Ela quer beber chevette, então é isso mesmo Vou cacar na louca, pode pá, não tô nem vendo Então deixa ela me dar, se for solteira Eu como mesmo é lá pra fora Passa o VDS, lança a brava é lá pra fora Passa o VDS, lança a brava é lá pra fora Passa o VDS, lança a brava Passa o VDS, lança a churra, na fada Vai sentar pra banca louca na onda da bala Vai descer com a potrampa e não para Pula na minha cama, ficando na minha vara Vai descer com a potrampa e não para Pula na minha cama, ficando na minha vara MCP ou da BX diretamente com o VDS Mandando os Mandela pra favela Vai segurar Escuta aí, escuta aí Eu vim desse amor Esse amor Esse amor